Olá pessoal, beleza? Trazer hoje pra vocês aqui um equipamento bem interessante Quem acompanha aqui o nosso canal e também lá no Instagram já deve ter visto comentando né Sobre a substituição, até pouco tempo utilizava a PT100 de carga aqui da polícia E agora passamos a usar a Glock modelo G22 no calibre 40, dá pra ver aqui na etiqueta da caixa Essa aqui é minha de carga, vamos fazer um box dela aqui né, mostrar o conteúdo A pistola, tirar aqui o carregador dela, tá fria, beleza? Fechar ela aqui do lado, ela acompanha, ela vem 3 carregadores com capacidade pra 15 munições Carregadores padrão Glock O auxiliar, o municiador aqui né, auxiliar pra municiar os carregadores É um conjunto de backstraps, tem 4 opções É importante aqui sobre os backstraps Ela vem aqui com essa ferramenta Deixa eu separar aqui pra ficar mais fácil de mostrar Com essa ferramenta que funciona como sacapino Essa sensação é maior E aqui ao lado vem um pino sobressaliente O que vem aqui nela é maior, o que vem aqui na ferramenta é maior Pra justamente quando você fizer a substituição do backstrap Colocar alguma dessas opções Você trocar o pino Se você apenas encaixar, como algumas pessoas fazem Termina que esse backstrap vai cair Vai ficar preso apenas pela pressão Se ele prender aqui ele cai Então quem tiver essa geração de pistola, lembra? Trocou o backstrap, troca o pino Tranquilo? Colocar aqui Na caixa também tem a escova de limpeza A last Manual As coisas aqui Menos interessantes aqui pro vídeo E na caixa basicamente isso, padrão A caixa permanece basicamente a mesma Das gerações anteriores Caixa de polímero É bem boa Sobre a pistola em si Mais uma vez Abrir aqui A arma tá sem munição Sem carregador Fechar G22 Calibre 40 Diferencial dessa pistola aqui Geração 5 Eu, pelo menos até a data desse vídeo aqui Dei uma pesquisada Não achei praticamente nada Sobre essa G22 em geração 5 Não tem no catálogo da Glock Você não encontra fotos dela na internet Me faz pensar que basicamente é uma arma que foi Direcionada pras polícias aqui no Brasil Em São Paulo Eles têm G22 geração 5 Diferencial de lá é que a deles tem Veio com trava Uma trava externa Aqui atrás Se eu não me engano, outras polícias aqui no Brasil também tem Não sei se a do Ceará tem essa G22 Geração 5 Mas de certeza de São Paulo É nessa geração É uma arma interessante Manteve aí as boas características da Glock Só que com alguns diferenciais que a gente vai mostrar no decorrer do vídeo Em relação a geração em si Geração 5 Em relação a geração 4 Geração 3 É o que é que a gente tem de inovação Primeiro Já fica na cara Finger grooves Nessa pistola ela não tem Ela já vem sem Sem empenhadura reta Na frente É... Os finger grooves são aquelas apoios para o dedo Que seria um encaixe mais anatômico Nem todo tipo de mão aquele encaixe funciona bem Então a Glock decidiu por tirar A Geração 1 e a Geração 2 já eram assim 3 e 4 vinham com finger grooves E a 5 retornou para o início Ou seja Sem os finger grooves Eu particularmente gosto Delas sem os finger grooves A empenhadura dessa arma é muito boa Outro ponto aqui ainda na empenhadura Ela já vem com Um funil Pode observar que ele é amolado Já vem com um funil Até a Geração 4 Tinha a opção de colocar Vendia Até de forma fácil aí Esse funil Para você e a gente adaptar A Geração 5 já vem com ele Para justamente auxiliar No municiamento O funil ele ajuda bastante Nessa parte do municiamento rápido Tranquilo? É... Continuando O que é que a gente tem aqui de diferença? O retém do ferrulho ambidestro Na Geração 5 Ou seja Tem aqui na esquerda E na direita Eu particularmente não Esse retém Ele é muito Achei muito Muito discreto Né? Quando ela para aberta Para fechar Principalmente aqui do lado Do lado esquerdo da arma Ele é bem Bem baixo Né? É difícil de você conseguir abaixar O da direita é um pouco mais alto Fica um pouco mais Saliente Se for usar Eu tenho que usar Com os dois dedos aqui Tanto polegar Quanto indicador E baixar Particularmente A arma parou aberta Fiz a troca de carregador Dou golpe no ferrulho Que aí eu tenho certeza Que não vai falhar Acontece muito Principalmente com a mão suada A gente não conseguir acionar o retém Beleza? Retém dos dois lados Ambidestro O gatilho Não sei se vai dar para observar A tecla do gatilho é lisa Nas gerações interiores Pelo menos nessa que eu tive contato A tela Ela tinha um Um chanfro aqui Tinha uns ressaltos Né? Para melhorar a aderência Nessa aqui ela já veio Lisa O A tecla do safe action aqui Permaneceu a mesma coisa, né? O que é bom A gente não pode mudar Apenas um pino Algumas gerações tem dois pinos, né? Essa aqui veio apenas um pino Pino Até maior do que o das outras Pelo menos essa é a impressão que eu tive Não cheguei a medir Aqui Esse espaço Entre o ferrolho e a arma Eu achei ele bem Ele maior, né? Pelo menos aparenta ser maior Do que nas outras Tanto que quando a gente coloca O carregador aqui Que ele está com munição A gente consegue ver Pela fresta Do ferrolho Que tem um carregador com munição lá dentro É... Particularmente para uma arma de serviço Eu acho que é interessante isso Porque Ao passo que é mais fácil entrar Sujeira alguma coisa É mais fácil também de sair Por exemplo Se essa arma cair numa lama Alguma coisa É mais fácil dessa lama sair Desse resíduo sair Por aqui É uma característica da arma Tem outras que vão ter na linha oposta Por exemplo A Taurus Striker Ela é totalmente vedada É mais difícil de entrar Mas se entrar resíduo Também vai ser mais difícil de sair É... Continuando aqui No chassis Acho que não tem mais nada de novo De abrir a arma De soltar o ferrolho Perguntei essa mesma Aqui o trilho Para acoplar lanterna Por exemplo Normal Essa arma aqui é uma arma de serviço Ou seja Ela fica melhor com lanternas maiores Por exemplo Essa aqui Que é uma cópia da Steam Light TLR1 Fica bem interessante Nessa arma Tem outros modelos também disponíveis X300 X300 XF O Light Valtry O modelo maior também Interessante No ferrolho A gente pode notar aqui Tanto as As ranhuras Aqui na parte de trás Já tradicional E o novo aqui na frente Ou seja É como se essa aqui Fosse uma G22 Geração 5 FS Seria a Front Serration Aqui a gente vê Algumas blocos Que tem agora Esse serrelhado na frente O... É interessante porque Principalmente na parte esportiva A gente vê muito pessoal Fazendo esse movimento aqui Ou aqui por baixo Principalmente Eu particularmente uso Na hora de fazer O cheque de câmera Na gloco Eu sempre gosto de fazer O indicador de munição Na câmera dela É bem Bem suave Bem Bem baixo Eu prefiro Depois de Carregar Alimentar Carregar Pra mim certificar Realmente a munição na câmera Eu puxo um pouco aqui O ferrolho E consigo conferir Eu acho melhor Do que puxar aqui atrás Atrás Tende a puxar E abrir demais O ferrolho Aqui Já fica uma coisa Mais confortável Não recomendo Que faça a manobra De ferrolho pela frente Porque tem sempre O risco da gente passar Varrer a mão com arma E tem casos aí Muitos de Pessoal se baleando Miras Tritium Tradicional Glock Já Não notei diferença Em relação aos anteriores Não pesquisei se tem Miras boas Para o que a arma se propõe Uma arma de defesa É o padrão Vamos dizer assim E O que mais falar dela Os carregadores Também O velho padrão Glock Excelentes carregadores Essa aqui Já tem o elevador Laranja Não vou tirar a munição Aqui agora Mas Até a geração 4 O elevador Era preto Nessas Mais novas Já é laranja O que é um diferencial Dessa pistola Em relação A geração anterior É o que a gente Tem a geração 4 A G22 Era do mesmo tamanho Da G17 Mesmas medidas Basicamente Um coldre Que servia na G2017 Servia na G22 Na geração 5 Essas Pelo menos Essas que vieram Para a polícia Elas vieram mais largas A G22 que é a G17 Se eu não me engano A G17 tem 25 milímetros De largura A G22 Dá para ver aqui O dinâmite do ferrolho A largura do ferrolho 27.4 milímetros Seja um pouco mais larga Pesquisei Não encontrei nada Sobre isso Até porque Não encontrei nada Sobre essa G22 em geração 5 Meu palpite É que Pelo requisito De ser calibre 40 Que é um calibre Complicado de se trabalhar Ele Muitas armas nesse calibre Apresentam Problemas prematuros Por conta de ser um calibre Muito nervoso Vamos dizer assim A Glock optou Por fazer Esse modelo Direcionado para o mercado Aqui Policial brasileiro Uma arma Como é uma arma de serviço Ostensivo Fizeram num chassi maior Num Uma armação maior Vamos dizer assim Não sei se Ela Dizem que é As mesmas dimensões Da G37 Seria 45 gap Não tive acesso A uma Para poder conferir Mas O que é que Isso O inconveniente Disso é o que Coldre Kydex Que a gente teria Com facilidade Para G22 G17 Nessa aqui Não vai servir Tem que ser um Coito específico Para ela Por ela ser mais larga Fora isso É uma excelente arma Outro detalhe Que eu esqueci de falar Aqui em relação A geração 5 Ela tem aqui Na ponta do ferrolho Essa parte mais Rebatida Para facilitar O coldreamento Nas outras Isso aqui era reto Ela era mais quadrada Vamos dizer assim Agora ela tem Esse ângulo aqui Esse desbaste Que faz com que Auxilie em coldrear Principalmente em coldres mais justos Boa inovação Interessante Essa Essa evolução Para mim Ficou legal E esteticamente Também ficou bonito Sobre a arma em si É uma arma relativamente Nova na polícia Foi recebida Nesse último semestre Paga para a gente Há menos de um mês Então é uma arma Que a gente ainda Não testou exaustivamente Eu particularmente Essa aqui tem poucos tiros A gente fez habilitação Com ela Ou seja Ainda efetuou alguns disparos Mas muito poucos Ainda não deu para Para realmente Sentir a arma Vamos dizer assim De uma forma mais Concreta Que a gente só vai sentir Armas com 500 mil tiros Na polícia de São Paulo Essa arma passou por testes Muito exaustivos Teste de 40 mil tiros Com uma arma 10 mil tiros Com quatro armas diferentes E as pontes foram mínimas E as armas Após esses testes Continuavam em condições Ou seja É realmente uma arma Que tem tudo Para durar Na mão da polícia Para mim É um dos melhores É um dos melhores Armas para Uma das melhores armas Para uso policial Ela é muito simples E você adestrar Na tropa com ela Naturalmente A gente tem que ter Alguns cuidados O sistema de trava Delas é todo ligado Ao gatilho Se você não tem controle De gatilho Essa arma fica insegura No caso O usuário Deixa a arma insegura Ou seja Se policia Treina com ela Para evitar Qualquer tipo de acidente Olha isso Uma arma boa Nos poucos tiros Que a gente pode dar Já deu para assistir Que é uma arma confortável Uma arma extremamente controlável Apesar do Do calibre Quem já usou sabe É um calibre Extremamente nervoso Mas Tem tudo para ser Uma excelente arma Para estar há muito tempo Aí E se Deus quiser Equipar toda a corporação Tranquilo Pessoal Espero que tenha sido De valia Para vocês É uma arma interessante Depois eu faço Um review mais detalhado Dela É Uma arma rara Vamos dizer assim Uma vez que só As polícias Estão tendo acesso A essa G22 Geração 5 Vamos deixar frisado Espero aí Que tenham gostado Se tenham Se não tem nada A dúvida De alguém Qualquer coisa Só comentar no canal Segue a gente no Instagram MTMAG Lá Várias dicas de treino Apresentação de alguns equipamentos Enfim Acompanha a gente lá também Um abraço E até a próxima E até a próxima Tchau Tchau